Foto 10 Brasil, qualidade e excelência nos serviços. Aqui você encontra a promoção de rematrícula foto 3x4 por apenas 12 reais. Xerox, plastificação, impressão, fax, currículo e mais consultórios PC e Serasa. Fotos para casamentos, aniversário e eventos em geral. E se você tem uma fita VHS que é transformada em DVD, o Alex faz esse serviço pra você. Além de Alan House, a partir de 75 centavos. E você que já é cadastrado, trazendo um amigo, ganha uma hora na faixa. E tudo para informática, além de facilidade no pagamento, Alex. Você pode pagar no cartão Visa Master em 6 vezes. Ficamos na Rua Amazonas, número 133. Telefone 3379 2080. Foto 10 Brasil, venha já aproveitar.